Música Sem muitos trilhos para rasgar o beat ao meio E esses filmes já nem vejo como ao skill do teu DJ Sem muitos trilhos para rasgar o beat ao meio E esses filmes já nem vejo como ao skill do teu DJ Já nem vejo como ao skill do teu DJ Groove sim, fala bem, abolir a tempo inteiro A dica é mesmo em todo o lado, desde a margem à LA Mas o que é que se passa no task eu já nem sei Porquê que o céu está nublado eu já nem sei O que é que se passa no task eu já nem sei Porquê que o céu está nublado eu já nem sei Chego ao cripe, subo ao estúdio, já nem sei Já pensei na rima durante o trabalho, mentalidade em 100 Desde putos estamos prontos, essa rua é testemunha Onde eu risco o meu nome, como o DJ mete a unha Desde putos estamos prontos, essa rua é testemunha Onde eu risco o meu nome, como o DJ mete a unha Mas tu queres evoluir, por isso cala galo e cresce Ele critica para subir, mas só fala mal e desce É típico, desce, é típico Foda-se isso é crónico, assim desde o princípio Tanto ódio não é lógico, cuidado é com o contágio Já invadiu a rádio, muitos estão no plágio E tu papas feito otário Amon, M, DJ C, sem tirantes Esses wannabes vão ficar com frio Não tires isso já, não tires isso já Deixa-me ficar mais um bocado E eu, sabes que mais mano? E eu à mão, sério Moça foda, eu não vim brincar, eu estava cá primeiro Moça foda, eu não vim brincar, eu estava cá primeiro Nem vim para ensinar, ia só gastar-te inteiro Da lisa até à margem, vi no cacelheiro Frota sobre o teste, trouxe o arsenal inteiro E há na boa um gajo, sou o apelo, bom ou mau E creio que agora o rapper de Lisboa é que me sou a apolitar Memo a sério, não era o bullet em pinteiro Que esta árvore ficou podre, eu sou bicho carpinteiro Já te vi em dias melhores Noutros tempos com outros olhos Outra filosofia e outros modos E hoje cartas na manga rumo à placa das apostas Cultura sangra a cada facada nas costas É só na morte tudo se lembra Memo de esforços tudo dependas Sorte ou de algum job vais fazer debaixo da mesa Cansado deste enredo, holofotes, fumo esquemas E efetivo nesta empresa a levar cortes do sistema 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 Sem tirantes Cortes do sistema 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 Cortes namely Cortes do sistema Cortes do sistema Nesta empresa